Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ofereço diversos vídeos sobre metodologia da pesquisa, educação, geografia, opinião, enfim, uma série de vídeos que pode ajudar nos seus estudos. Lembrando que é sempre a partir das suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões que eu vou gravando os outros vídeos. Assim como este vídeo aqui é sugestão da Fabiana Lima e do Gustavo, que deixaram nos seus comentários, no vídeo sobre o fichamento, a solicitação de fazer este vídeo sobre um resumo esquemático. Então, meu muito obrigado pela sua ajuda. Bom, chega de conversa e vamos ao vídeo de hoje. Vamos falar sobre o resumo esquemático, fichamento esquemático ou anotações. anotações eficientes, enfim, você vai encontrar com esses nomes, com esses diferentes nomes, mas é a mesma coisa, o processo é o mesmo. De qualquer forma, trata-se de uma técnica de estudos. Isso tem que ficar muito claro para você. É uma técnica de estudos. Entenda que cada um aprende de um jeito. Isso eu já falei em outros vídeos e repito aqui. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende rabiscando, tem gente que aprende grifando, enfim. Cada um aprende de um jeito e você tem que ter bem claro como você aprende. No vídeo que eu apresento o que é um resumo, eu estou lhe apresentando não uma ferramenta de estudo em si, mas um tipo de trabalho acadêmico, uma produção literária, certo? Se você não assistiu esse vídeo, recomendo muito que você assista. Procura aí, tá aí, como fazer o resumo e o resumo crítico. Agora, em se tratando de um resumo esquemático, além dele também ser um gênero acadêmico, ele também vai servir como uma técnica de estudo. Ou seja, é algo que vai fazer você aprender melhor. Considerando que existem várias técnicas e métodos, é importante você trabalhar com diferentes métodos de estudo até você achar o que mais vai lhe ajudar. Então, ainda que a gente esteja chamando de resumo esquemático, não confunda o resumo com esse esquema. O resumo é esse que eu acabei de falar, que está lá no outro vídeo, que é só sobre resumo. O esquema, ele deve ser construído a partir de frases curtas, objetivas, jogos de palavras, enfim. Então vamos para o passo a passo. Primeiro, você vai pegar o seu texto e vai marcar as ideias principais do seu texto. Grifa eles. Segundo, organiza em tópicos. Terceiro, reduza ao máximo o tamanho das frases. Quarto, releia para ver se tem alguma estrutura lógica. Se não tiver, refaça. Vamos ver isso na prática? Como é que fica? Manifestações na prática escolar. O esforço de elaboração de uma pedagogia dos conteúdos está em propor modelos de ensino voltados para a interação, conteúdos, realidades sociais. Portanto, visando alcançar, em termos de uma articulação do político e do pedagógico, aquele como extensão deste, ou seja, a educação a serviço da transformação das relações de produção. Ainda que a curto prazo se espere do professor maior conhecimento dos conteúdos de sua matéria e do domínio de formas de transmissão, a fim de garantir maior competência técnica, sua contribuição será tanto mais eficaz, quanto mais seja capaz de compreender os vínculos de sua prática com a prática social global, tendo em vista a democratização da sociedade brasileira, o atendimento dos interesses das camadas populares, a transformação estrutural da sociedade brasileira. Então, o que você vai fazer primeiro é marcar as ideias principais do texto. Ideias principais do texto, para quem tem dificuldade, é... Leia em voz alta. Quando você está lendo em voz alta, a sua própria leitura te induz ao que é mais importante. Então, no meu entendimento, o mais importante desse texto são esses trechos aqui que eu estou selecionando. O esforço de uma elaboração, de uma pedagogia dos conteúdos, interação, conteúdos e realidades sociais, portanto, visando avançar em termos de uma articulação do político e do pedagógico, aquele como extensão deste, ou seja, a educação a serviço da transformação das relações de produção, ainda que a curto prazo se espere do professor maior conhecimento dos conteúdos, de sua matéria e do domínio de formas de transmissão, a fim de garantir maior competência técnica. Sua contribuição será tanto mais eficaz, quanto mais seja capaz de compreender os vínculos de sua prática com a prática social global. Pra quê? Para a democratização da sociedade brasileira, o atendimento aos interesses das camadas populares, a transformação estrutural da sociedade brasileira. Fantástico, perfeito. Tem muita coisa, né? Então, agora a gente precisa reduzir essas frases. Então, a elaboração de uma pedagogia dos conteúdos, está aqui, pedagogia dos conteúdos. A interação conteúdos-realidades sociais. A educação. A educação é igual. Sim, eu posso usar símbolos. Não tem problema nenhum. Eu posso usar símbolos. Então, a educação é igual. A transformação das relações de produção. O professor. O que se espera do professor? Domínio do conhecimento e formas de transmissão. Vínculos de sua prática com a prática social. Pra quê? Para alcançar a democracia brasileira, os interesses das camadas populares e a transformação estrutural da sociedade. Pronto. É isso. Olha como ficou o texto. Assim, eu posso ter as minhas anotações e lembrar na hora de dar uma aula, eu vou fazer o esquema na lousa. É isso. Eu estou resumindo um texto de forma esquemática, de forma lógica, pra que eu lembre na hora de eu explicar. Para que meu aluno lembre na hora que ele for estudar. Quando eu estiver pesquisando, quando eu for escrever, eu faço as minhas anotações em tópicos, pra que depois eu possa escrever, reunir ali as principais ideias. É isso. É uma técnica de estudo. É pra facilitar a sua vida. Certo? Eu espero realmente que tenha ajudado. Suas críticas e suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. E não esqueça de ativar as notificações do canal pra você receber por e-mail ou no seu smartphone, sempre que tiver uma atualização aqui no canal. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Receba aqui o meu forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.